Olá pessoal, tudo bem com vocês? São todos bem-vindos de volta ao canal Prontas de Rotinas. Para quem não me conhece, eu sou Ivânia Oliveira e no vídeo de hoje vamos plantar essas mudas de Dendróbio Anosmo. Eu tirei essas mudinhas aqui para plantar, eu já fiz o plantio dessa, olha só que coisa linda. E eu vou plantá-las nessas cascas de IP. Eu ganhei essas cascas, já estão guardadas há algum tempo, já tratei. E agora vamos fazer o plantio. E para isso eu vou precisar de esfagno umedecido, vou precisar também de... Aqui eu vou usar a linha de anzol, mas você pode usar amarrilho, pode usar fitilho, pode usar barbante, o que você tiver na sua casa que dê para amarrar. Então vamos lá fazer o plantio dessas meninas aqui. Olha só que coisa linda que está essa muda, já tem raizinhas novas vindo, então está na hora de plantar. Aqui eu vou colocar... Vou pegar um pouquinho de esfagno umedecido e vou colocar aqui no tronquinho, né? Vou procurar aqui um lugar onde vou posicionar ela, eu escolhi esse ponto aqui. E eu vou colocar... Ela dessa forma. Olha só. Colocar ela assim, porque aí ela vai crescer e ela vai ficar pendurada. E quando florescer ela vai dar aquele efeito cascata maravilhoso. Essa aqui é a Dendróbio Anosmo Tipo. É uma rosa, uma cor de rosa muito linda. Então vamos aqui fazer o plantio. Agora eu vou amarrar. Eu vou passar aqui com cuidado para não quebrar as raízes. Você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado vídeos novos. Olha só. Está bem firme. A molda tem que ficar sempre firme para ela desenvolver rápido, né? E olha só que linda que ela está aqui. O esfagno serve para dar mais umidade, já que essa casca é bem seca, bem rugosa. Então o esfagno vai dar mais umidade para a pronta se desenvolver melhor. Eu vou cortar aqui esse excesso de linha. Olha só que linda. Plantadinha. Aqui tem mais uma. Vou fazer o mesmo processo. Vou colocá-la aqui embaixo. Aqui eu tenho mais essa mudinha, ó. Todas elas estão com raízes. Então essa aqui eu vou encaixar aqui. Eu já fiz esse ganchinho proposital. Vou enganchar aqui, ó. Fazer uma mudinha só. E é o mesmo processo. Coloquei o esfagno, fiz a caminha. Vou colocar a muda por cima. E amarrar com a linha de anzol. Passar com cuidado para não quebrar as raízes. É importante manter as raízes inteiras. Para ela se desenvolver mais rápido. E apertar bem. Ela nunca pode ficar folgada. Seja no tronquinho, seja em vaso. Qualquer espécie de orquídea precisa ficar firme. Para ela sentir segurança. E poder enraizar, poder crescer. Poder desenvolver. O mesmo processo pode ser feito. No caso, se for plantar em árvores. Também vai ser o mesmo processo, né. Você vai colocar o esfagno. E aí a muda por cima. Passar essa aqui bem por baixo. Essa espécie, ela é de fácil cultivo. Pode ser cultivada também em vasos. Com substrato bem drenado. Desenvolve muito bem. E olha só como ficaram as mudinhas. Todas plantadas, né. De casinha nova. Cuidado. Olha só. Ficaram lindas, né gente. Olha. Eu amei. E elas vão amar também. Essa casca aqui de IP. E aqui, vou fazer um furo nas três. Que é para colocar o pendurador. Então, por hoje. É isso. Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Gente, aqui está muito quente. Muito quente mesmo. Olha só a situação. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.